Olá pessoal, eu já venho aqui tirar jabuticaba, eu já botei a escada aqui ó, eu vou fazer uma colheita de jabuticaba aqui, com o pé, como é que tá carregada em cima, aí já foi tirado muita, muita aqui, já temos, muitos jabuticaba, os passeios estão devorando tudo, e joga tudo pro chão aí ó, né, como fica o chão de jabuticaba, doce, é, continuação aqui ó, eu tô em cima, já tem uma cachoeira que tá, esse barulho é da cachoeira aí embaixo aí ó, essa é a cachoeira, aqui eu tô uns dois metros de chão aqui, olha como que tá em cima aí, olha, carregadinha esses galhos aí, né, lá ó, aqui é tudo assim ó, esses galhos carregadinhos, olha, já ficava bonita, bem grande, aí ó, já vem o foco, isso é doce, doce, isso é pra fazer, fazer o mousse, nós fizemos aqui, geleia, jabuticaba, né, tem um bastante aí, aqui, quer dizer que vem aqui, tem uns 5 quilos aí, 4, 5 quilos de jabuticaba, pra fazer geleia, hoje vamos fazer uma geleia de jabuticaba, aqui já tá a panela no fogo, vamos, já fiz o fogo aqui ó, né, fogão a lenha, que demora muito, né, primeiramente, vamos deixar ferver aqui, aqui, aqui tem a base de uns 5 quilos de jabuticaba, o pessoal, depois que ferver aí uns 15 minutos, ela vai ficar assim, né, ela é incha, mas porque ela vai inchar bastante, se botar muito, né, e vai esbordar por cima, e até, isso aqui esbordou um pouquinho na outra panela, ó, joguei na outra panela, aqui, nós vamos amassar ela, né, quando tiver assim, essa aqui já tá amassada, amassar ela, aqui eu tô tirando e amassando e botando ali, aí agora eu tô tirando de lá, né, onde tava fervendo, essa aqui já é os bagaços, aqui já é a água, né, aí vai, vai peneirando, uma peneirinha aqui, vai botando aqui dentro da panela, eu tenho a peneirinha aqui, jogo aqui dentro, né, com essa coelhazinha, tiro de lá de dentro, da panela e jogo aqui dentro, depois aí o que sobra, né, eu boto aqui na panelinha aqui, ó, é a bagaçada, né, tirado só o líquido mesmo, depois tá fervendo, amassar, né, tem que amassar ela bem, quanto mais amassada, melhor é, quanto aqui, ó, né, pra tirar bem o, tirar bem o sabor da jabuticaba mesmo, né, o suco, né, vou fazer agora, colocar o açúcar, aqui, eu mais ou menos uns 3 litros, né, de suco, eu tirei de uns 5, uns 5 quilos, mais ou menos, né, pra 3 litros de suco agora, aí ficou fervendo, né, e vou colocar nessa, nesse suco aqui, eu vou botar 1 kg, 1 kg de açúcar, né, vou colocar 1 kg de açúcar, e depois tem que, quando estiver fervendo, mexer direto, senão ele cresce, né, espuma aí, botar pouco fogo, não muito, agora, quando ele tá em fase de ferver, aí, né, mas começou a ferver, ele começa a espumar e subir, aí tem que, aí, diminuir o fogo, né, menos, botar menos fogo, vou mexer ele, isso é uma colher de pau, né, isso é uma colher de madeira, mexer, mexer, deixar ele ferver, aí, agora, que eu botei, aqui, eu tô fazendo na, na lenha, que gasta menos, né, no gás, já gasta muito, isso aqui vai ter que ficar, mais ou menos, uma hora, aqui, até secar essa, toda essa água, aqui, de 3 litros, mais ou menos, vai ficar um, um litro, né, em torno de, um litro e meio, de, só depois do, depois de tá pronto, né, por isso que eu botei aí, só um quilo de açúcar, né, e pra não dizer aí, o que vai ficar, depois, é o fogo, tem que, no começo ainda tem bastante, mas, então, eu vou ter que diminuir um pouquinho, quando tiver fervendo, senão, ele burbulha tudo fora, tem que tá direto mexendo aqui, é porque não pode descuidar, né, senão, depois, ela sobe, vira tudo pra cima, sai tudo, geralmente, pro açúcar, turma, bota sempre, geralmente, bota meio por meio, né, por exemplo, de um litro de, de geleia, botar mais ou menos, um quilo de açúcar, mas, nessa fase aqui, agora, tem que cuidar bastante, né, que ela começa a criar essa espuma, assim, ó, e ela sai fora da panela, né, ela sobe, tem que tá mexendo direto, não deixar, tem que cuidar, olha, senão, ela sai fora, vira tudo aí, por cima da chapa, aí, tem que tá cuidando direto, botar o foguinho, né, sempre fogo fraco, não deixar muito, muito fogo, um pouquinho aí, tem que controlar o fogo aqui, ou se não for no gás, né, no gás, gasta muito, eu acho que demora muito, isso aqui, não deixar menos, de uma, duas horas aí, assim, né, fervendo, não, até abaixar, aí, o tanto, pode ver que já abaixou aí, ó, né, tinha, como disse, em torno aí, uns três, três a quatro litros, vai ter que ficar aí, tem um litro, um litro e meio, só, dentro da panela, depois, já vai saber o ponto, aí vai tirando, tira com a colher e deixa esfriar, né, aí já dá de ver, quando tiver esfriar, ela engrossa, quando tiver engrossando, é porque tá no ponto, né, né, pessoal, aqui já tá mais de meia hora, aí, fervente, né, já abaixou bastante, isso aqui foi botado, essa jabuticaba que eu tirei aqui, era bem madurinha, né, ela tá bem doce, e aí foi botado só um, um quilo de açúcar, né, como eu falei, vai tá bem madurinha, aí fica bem doce, e aí o caldo ali, né, e é só botar só um, um quilo de açúcar só nesse tanto aí, tá diminuindo bastante, vai ficar como isso, em torno de um litro e meio, só, é só, aqui já tá pronto, o tanto que deu, sumiu tudo, né, mas não, um litro e dentro, né, um litro e meio, né, que sobrou, né, que eu já tirei um pouquinho aqui pra, pra ver, ó, ficou bem grossinho, né, amanhã, ela fica bem geleia mesmo, né, ó, pode vir aqui agora, deixa esfriar um pouquinho aí, já tá assim, bem grossinho, aí, quantos menos água colocar, mais rápido, né, ela fica pronta, né, não tem que deixar aí até secar, ó, como eu botei o tanto de água que tinha, né, o que ficou agora, com uns 4 litros, ficou aí um litro de, agora de geleia, já gostou de ver aí, ó, é o vídeo, aí dá um joinha aí, aí pessoal, aqui tô fazendo o final, aqui mostrando como ficou, né, a geleia, aqui eu deixei esfriar, né, aqui ela já tá pronta, aqui também, ó, deu esse tanto, aqui mais ou menos um quilo, um quilo e meio, né, embaixo de um litro e meio que sobrou de, de geleia, né, e ficou beleza, né, ó, como ela ficou bem durinha, ó, né, ficou tipo uma gelatina, né, bem molinha, olha, bem durinha, quer dizer, olha, ó, como, corta aí, ó, como é que fica, ó, olha, ó, bem bonita e gostosa também, né, não precisa botar muita, muito açúcar, como eu botei só um, um quilo, né, porque é, como eu disse, já ficava, já são bem madurinha, né, agora, eu vou só para deixar, né, congelar e consumir, né, isso aqui agora geladinho assim, eu acho que aguenta bastante tempo na geladeira, né, botar no frizz e pronto, assim, até o próximo vídeo.